Datena parte para cima de Pablo Massar em debate na TV Gazeta. Quem acompanhou o debate na TV Gazeta viu que Pablo Massar iria responder seu direito de resposta. Neste momento, Datena partiu para cima de Pablo e foi na indireção a ele, pois Pablo disse para ele vir para cima e ele veio mesmo. Os dois ficaram frente a frente. Marçal disse para ele ficar ali mesmo que iria falar. Neste momento, a apresentadora deu uma advertência a Datena, pediu para ele voltar ao seu lugar e deixou Pablo Massar sem direito de resposta. Ela disse que o influenciador provocou Datena e chamou para a briga e por isso retirou o direito de resposta de Pablo Massar. E a internet, alguns ficaram revoltados, aqueles que estavam acompanhando o debate no momento, pois a maioria das pessoas queriam ouvir Pablo Massar. Na sequência, a emissora foi para um intervalo, depois voltou e foram perguntas de internautas para os candidatos responderem. Sendo assim, muitos que torcem por Pablo Massar ficaram chateados com esse ocorrido. Quando Datena foi em direção ao influenciador, os seguranças não foram acionados, mas nada aconteceu. Eles ficaram frente a frente com o outro e receberam uma advertência da apresentadora e nada aconteceu. E você, o que você achou desta situação? Deixe seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo.